Na manhã desta quarta-feira, dia 9, a Polícia Rodoviária Federal, em Guajaramirim, interceptou na BR-425 um veículo utilitário ocupado apenas pelo motorista. Em procedimento de inspeção veicular, os policiais identificaram um fundo falso na região da carroceria. Ao desmontarem o compartimento, foram localizados 70 tabletes de cocaína. O material ilícito seria entregue na capital rondoniense. Em estimativas realizadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o material poderia render mais de R$ 9 milhões aos criminosos. O motorista e a droga ilícita foram encaminhados à Polícia Federal de Guajaramirim para registro de ocorrência e demais procedimentos pertinentes. Legenda Adriana Zanotto